Vamos falar sobre o quê? Eleições municipais. Já está aí, ó, batendo na porta 2024. E aqui em São Paulo, por exemplo, tem mais candidato que sei lá o quê. Não para de chegar candidato nessa disputa. E aí, vocês sabem qual partido está agora pressionando para ter um candidato próprio? PSDB. Uma legenda importante aqui na capital paulista. Existe. Ele administrou por mais de duas décadas o Estado, tem uma presença importante aqui. Internamente, o partido discute lançar o ex-governador Rodrigo Garcia nas eleições aqui à capital paulista. Já do outro lado, o Kim Kataguiri acusa adversários de estarem plantando notinhas na imprensa contra ele. Segundo o deputado, o motivo seria o crescimento dele nas pesquisas de intenção de voto. Ele disse que vai até o final nesse assunto sobre a disputa aqui. Como diria a Jack, vou dividir em partes a nossa conversa. Vou começar do fim para o início. Kim Kataguiri. Qual é a leitura que vocês... Primeiro, a leitura é a seguinte. Ele cresce nas pesquisas, mas ele entra no bolo dos que estão lá na frente disputando, de fato, com peso a uma vaga ou ele vai ser mais um daqueles candidatos que, no fim, aglutina com o outro para dar força a uma candidatura? E aí, Vilelo? Olha, Aros, eu vejo que o Kim Kataguiri, muito embora ele seja um nome que é até interessante, eu vejo que dessa nova geração, ele e Itaba Tamaral, são os dois nomes que têm aí maior potencial para crescer, para desenvolver, para futuras candidaturas e tudo mais. Mas, no contexto atual, eu não vejo chance nenhuma de Kim Kataguiri ser candidato a prefeito de São Paulo. Por quê? Por conta do seu partido. O União Brasil, que é o partido do Kim Kataguiri, é um partido que já tem compromissos com o atual prefeito Ricardo Nunes. Aliás, recentemente, passou a ocupar mais um posto dentro do governo da Prefeitura de São Paulo, o posto de secretário de esportes que foi ocupado agora pela União Brasil de São Paulo. Então, nesse contexto, Kim Kataguiri, eu não vejo chance nenhuma dele ser candidato. Diferentemente de outras personalidades, ele não tem o controle partidário, ele não tem o comando partidário. Então, em uma situação como essa, ele vai surfar nesse percentual significativo que ele tem, ele vai, de alguma forma, tentar ser candidato, tentar convencer, mas eu não vejo chance nenhuma dessa tentativa efetivamente vingar. Ele falou que vai até as últimas consequências, que vai ter um choro de ranger os dentes, mas que ele vai até o fim nessa história e que tem condição de maioria para vencer uma convenção do partido. Agora é o desejo individual sobre uma manifestação partidária. Não que isso, em tempos recentes, já não tenha sido superado em outras eleições. Deixa eu receber quem está com a gente pelo rádio, são quatro e meia agora. A gente está falando sobre o Kim Kataguiri e eu agora vou ouvir o Piperno. Ele vai suplantar a maioria e vai se colocar como candidato ou vale o acordo político e o apoio ao Ricardo Nunes, que é o candidato que tem aglutinado os outros partidos. Eu acho que ele ainda não tem a musculatura suficiente para enfrentar dentro do partido, por exemplo, o Milton Leite, gente desse tamanho. Eu acho que o caminho para ele é muito complicado. Não vejo esse crescimento todo ao qual ele se refere. Acho que, por enquanto, é um crescimento oculto, invisível. Pode ser uma pesquisa, um levantamento ao qual ele tem acesso, não tornado público nosso. Pois é, né? Então, bem, assim, digamos, particular, oculto isso aí, né? Agora, eu acho o seguinte, ele surfaria numa onda, por exemplo, que levou o ex-companheiro dele de MBL e tal, mamãe falei, a 9% na última eleição, né? Foi um percentual, convenhamos, bastante surpreendente. O Kim é muito jovem. Então, se ele quiser realmente investir nesse mercado futuro, eu acho que ele tem que bater o pé, sim, insistir nessa candidatura, mesmo que ela tenha um poder de fogo bastante limitado nessa eleição, mas até para começar a se posicionar, a se credenciar lá na frente a ter voos maiores. Eu acho que seria uma candidatura visando não especificamente essa eleição, mas desafios aí futuro e tentar credenciá-lo como um nome aí da nova direita. E no caso do... Você falou, aliás, antes de falar do Rodrigo Garcia, você falou do Milton Leite, até algumas semanas atrás, a questão era colocar a União Brasil como vice para tentar deixar de lado a ideia de uma candidatura própria. Mas esse era o encaminhamento ali de articulação, a tentativa do Milton Leite, ou seja, não me parece haver espaço para um voo solo. No mesmo contexto está o PSB, porque o Lula, inclusive, acho que foi agora, essa semana, num café, com alguma situação, chegou a dizer que não quer palanque dividido para o governo nos municípios. Ele disse assim, ou o governo apoia um candidato e é um candidato, para não ter força dividida. Mas esse talvez tenha sido até um recado para o vice-presidente, que é o grande fiador de uma candidatura do PSB aqui em São Paulo, junto do Márcio França. Ou seja, também um outro movimento isolado aqui, tentando uma mesga de espaço na disputa municipal. É um outro contexto. O que eu vejo, Aros, que a grande diferença, se a gente for pegar esses três exemplos que a gente está conversando aqui, Kim Kataguiri, Rodrigo Garcia e Tabata Amaral agora. A grande diferença que eu vejo de Tabata Amaral para os dois é que Tabata Amaral tem o consenso dentro do partido. Então, você tem Geraldo Alckmin como um padrinho importante, Márcio França, que é a liderança do partido no estado de São Paulo. Você tem João Campos, você tem setores do partido, especialmente em Pernambuco, onde o PSB é muito forte. Então, você tem o partido fechado com Tabata Amaral. A força oculta, que não é nem tão oculta, é uma força já evidenciada, ela é uma força que vem de fora. Ela vem do presidente da República. No caso de Kim Kataguiri, o União Brasil, o comando do União Brasil não está com ele. Não quer ali. Não quer ali, exatamente. E no caso do PSDB, você não tem nem comando, porque você tem vozes que estão junto com o atual prefeito, Ricardo Nunes, você tem segmentos que falam de uma candidatura própria, você tem segmentos que querem ir com a Tabata, inclusive, você tem segmentos que querem resgatar o André Amataraz, o resgatar Zé Aníbal, ou enfim, o PSDB hoje, ele não está em condição nenhuma de seguir um caminho efetivo e de liderar um caminho efetivo. Então, eu faço essa diferenciação entre as três forças e no caso de Tabata, eu vejo que ela, sim, poderá ser candidata por conta do partido estar fechado em torno da candidatura dela. Ainda que isso signifique uma espécie de cisão entre o presidente e o vice-presidente, Piperno? Olha, não vai haver uma cisão. É óbvio que o Lula não gostaria do palanque dividido. Exatamente, desse palanque dividido e por tabela que a candidatura da Tabata prosperasse. Ele, todo mundo sabe, joga todas as fichas dele no bolo. Mas a gente tem que entender também o outro lado. O PSB fez uma eleição, fez duas eleições, de 14 e de 18, em que o partido apresentou crescimento nacional. Mas o tombo foi muito grande em 22. O PSB elegeu menos de 20 deputados, foram 18. Perdeu mais de metade do que ele chegou a ter. Então, é claro que ele precisa recuperar esse terreno. Não é ficando fora, não é abrindo mão de candidaturas pelo país todo, que ele vai conseguir isso. Então, uma eleição municipal, ela é importante até para preparar partidos, preparar máquinas partidárias e também candidatos para as eleições parlamentares seguintes. Então, a eleição para prefeito desse ano, ela vai certamente robustecer vários partidos visando a eleição de maiores bancadas em 26. Não que isso vá impactar em eleição para presidente, governador, nada disso. mas pode dar mais quadros, pode proporcionar ao partido melhores condições para eleger bancadas maiores em 26. Não acredito, por exemplo, que uma candidatura da Tabata agora tivesse lá tanta chance assim de sucesso. Embora, em política, a gente sabe que muita coisa pode acontecer. Mas, de alguma maneira, afirma a posição do partido, representa a força do Alckmin, de alguma maneira, que é um recém-chegado à legenda. E aí, só como complemento a essa informação, a nossa colega Andréa Sadi publicou, agora há poucos minutos, uma fala do presidente do partido, pode pegar, por favor, caiu aqui o som, do presidente do partido, o Carlos Siqueira, de que ela é candidata para valer, ou seja, ele está bancando essa posição. E aí, ou seja, afirma a posição do partido nesse cenário nacional, nessa escalada que você vinha desenhando, né, Piper? É uma candidatura que, assim, eu acho que não ganha, mas chega aos dois dígitos. É importante para ela ficar maior. O PSB, na frente, ele vai precisar... E a musculatura que gostam de dizer. O Piper, nesse sentido, se a gente for colocar bem, hoje as pesquisas, elas colocam, em primeiro, disputando ali a ponta, vamos dizer, Boulos e Ricardo Nunes, e você tem, eu me lembro que a última pesquisa, a Datafolha, coloca 11% Tabata e 8% Kim. Sim. E se tratando de dois jovens que têm, talvez, menos de 30 anos de idade, é extremamente significativo esse percentual. e aí o mundo não vai acabar nas eleições de 2024. A gente tem que pensar olhando para frente. Mesmo se a eleição acabasse com esses números, você ter dois jovens de 30 anos de idade com 10% dos votos na maior cidade do país é extremamente significativo para que eles e os seus partidos pudessem alçar voos maiores nas eleições seguintes. E aí, para a gente fechar esse ponto aqui, já vou mudar de assunto, Obia, mas só para fechar esse tópico aqui, o Rodrigo Garcia, o Vila, ela trouxe rapidamente o ponto dele, mas eu queria ouvir você, Piperno, sobre o PSDB. O PSDB me parece ter se transformado em vários PSDBs em diferentes instâncias, né? Nacional, os estados, municípios e tal. E aqui em São Paulo, isso é muito evidente. São visões dissonantes ali para posicionamento do partido. Enfraquece e fortalece a figura do Rodrigo Garcia, que é um nome forte, foi nosso governador, fez um governo importante junto do João Dória, concluiu a gestão João Dória, ainda que não tenha conseguido a reeleição, mas deu continuidade a projetos importantes aqui. É uma figura muito importante politicamente em São Paulo. Qual é a tua análise sobre essa possibilidade de ele ser lançado candidato, Piperno? Ele vai passar vergonha. Até porque ele tem zero de identificação com o PSDB. Ele era uma espécie de um cristão novo entre os tucanos, que chegou no partido outro dia, né? Levado lá pelo Dória e tal. Mas não é um nome com o qual aquele antigo eleitorado do PSDB se... Identifica, né? Identifica. Então, eu acho que é um candidato a passar vergonha o PSDB. vai ter muita dificuldade para se reerguer, não só aqui em São Paulo, mas nacionalmente. E eu não estranharia aí se o Aécio passasse a exercer um papel cada vez maior, como ele já vem tentando nessas últimas semanas. Porque, por mais críticas que ele possa receber, o Aécio, sim, ele é alguma... ele significa alguma ligação com aquele PSDB que um dia já foi relevante. Bom, discutimos os possíveis, porque aqueles que já estão confirmados estão olhando tudo de camarote, na disputa, escolhendo vice, fazendo articulações, etc. E aí, os dois nomes fortes aí nesse caso, o prefeito em exercício agora, na gestão dele atual, o Ricardo Nunes, e o Guilherme Boulos, que tem agora, nesses acordos, a tentativa da escolha de um vice, que seria do PT para compor essa chapa aqui com a bênção do governo federal. E isso, sem dúvida nenhuma, tem o peso. No caso do Ricardo Nunes, o PL já afirmou posição de que vai apoiá-lo, o Valdemar também já tinha falado que faria isso, ou seja, os dois que estão ali na frente ficam já acompanhando, já estão mais bem definidos e organizados nesse todo, acompanhando à distância e com atenção o que vem por aí.